Se escorregar... F***! Bem... A ideia... É subir lá Um monte de Kells A subida é alta, cara Eu não imaginei que era tão alta A Celina que deve estar passando bem Ela decidiu ficar lá embaixo Na vila de Zia Pra fazer shopping Se refrescar Ficar parada ali Num barzinho, tomando um drink Olhando a paisagem Eu acho que ela fez bem Mas Eu desde jovem, desde garoto Época de escoteiro Eu sempre gostei de uma aventura Sempre gostei de montanha De chegar no pico dos pontos altos Das cidades E vi que aqui Estava acessível, né? Tem lugares que não é tão acessível Aqui estava acessível Então, eu resolvi vir Vamos lá! Força! A gente já já chega A subida foi Foi razoavelmente fácil Teve dois momentos que eu perdi Porque tem bifurcações E não tem sinalização Vista maravilhosa Vista maravilhosa Incrível Pra quem não viu os episódios anteriores Dá uma olhada A gente chegou em Coisa e gravamos o episódio número 1 Depois o episódio número 2 Nós mostramos o centro da cidade de Cois Depois Vamos conhecer a parte histórica No episódio número 3 No episódio número 4 Vamos ver as praias da ilha E agora Vim atingir o cume O topo da montanha mais alta da ilha Quem olha Não imagina que eu tenho 40 anos, né? Estou em 100 metros Olha lá 100 metros Olha lá Essa subidinha aqui, ó Vou começar a subir aqui com vocês Fiz Fiz Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.